O Ministério da Educação divulgou hoje, dia 20, o resultado da lista de espera do programa Universidade para Todos, o ProUni, relativo ao segundo semestre de 2021. Os selecionados no programa podem receber bolsas de 50% ou 100% em instituições de ensino superior particular de todo o país. O resultado está no site do programa na internet. A próxima etapa para os candidatos pré-selecionados é a comprovação das informações prestadas, por meio da apresentação de documentação exigida, o que deverá ser feito a partir da próxima segunda-feira, dia 23. Os candidatos devem ficar atentos porque este prazo termina na sexta-feira, dia 27. No segundo semestre de 2021, o programa oferece 134.329 bolsas de estudo, 69.482 integrais e 64.847 parciais em mais de 10 mil cursos de quase mil instituições particulares de ensino superior. Obrigado por assistir.